Música Após gravar uma música do rapper Projota, Gabriel Elias conquistou uma legião de fãs no YouTube e com uma entrevista bastante legal, representou a MPB Mineira, aqui no Misture. Com apenas 18 anos e uma voz encantadora, ele está conquistando o público nos bares de BH e fazendo o maior sucesso na internet. Conversar agora com o cantor e compositor Gabriel Elias. Tudo bom, Gabriel? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao Misture. Gabriel, você começou a cantar com 8 anos, tocar com 8 anos. Como foi? Você aprendeu sozinho? Você fez aula? Na verdade, o meu pai fazia aula de violão e eu ficava lá, percebendo de longe, olhando. Aí sempre que acabava, eu corria para o quarto e tentava fazer e acabou que depois fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. E aos 16 anos você começou a trabalhar profissionalmente. Por que você escolheu seguir o ramo da MPB? Você sempre gostou desde criança desse ramo? Minha mãe sempre foi discutir, sempre Fábio Júnior, essas coisas. Então, desde pequeno, eu sempre fiquei com essas influências, assim, dessa coisa mais romântica, mais MPB, assim. Então, acabou que foi o que levou para a MPB mesmo. Tem outros estilos que você gosta de tocar também? Gosto muito do internacional também, uma coisa mais John Mayer, Jimmy Cullum, uma coisa assim. E você fez uma releitura de um rap do ProJ, que tem mais de 30 mil visualizações no YouTube. De onde surgiu essa ideia de transformar o rap em MPB? Na verdade, é que eu gostava muito dessa letra, mas eu não encaixava tanto no rap, porque eu nunca fui tanto do rap. Então, eu falei, ah, vou fazer a minha versão. Foi aí que eu peguei a guitarra e fui ali construir e lancei. Você pode cantar um pedaço da música para a gente ver? Ela nem ligou para o patrão, deixou o véio na mão e foi para a rua esparecer Buscar uma solução para os problemas que ela tinha Deu um giro na cidade quando decidiu me ver Bateu no meu portão, com lágrimas no rosto Quase que eu sinto gosto quando lembro dela assim Me abraçou apertado, num gesto desesperado Saudade muta, ela se entregou pra mim E disse que não tá bem Fez meu olho brilhar, dizendo que tá tenso em casa Que esses problemas tão demais Capaz de se jogar num mundão Sem noção nenhuma do que pensa ou faz Eu disse, então, meu bem Cê sabe que eu sempre te quis Que bom que veio me procurar Se quiser desabafar, fique à vontade Com toda essa saudade Eu nem vou te deixar falar Mulher Yeah O, 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 o Amém.